Quer montar a sua caixinha do cliente com produtos mais em conta? Separamos 12 produtos para montar a sua caixinha que custam menos de 30 reais. Primeiro kit medidor de coração. São 4 medidores com tamanhos diferentes, uma fofura para enfeitar a sua cozinha, por apenas 24 reais. Segundo frigideira frita ovo com teflam. Uma frigideira pequena e prática para o dia a dia. E ainda conta com revestimento antiaderente em teflam, por apenas 24 reais ou noapílica. Terceiro quarto espátula e pincel. Feitos em silicone com cabos em acrílico. São as opções perfeitas para a sua cozinha, por apenas 8 reais e 6 reais. Quinto caneco com tampa da parada da panela. Um caneco íntimo e essencial para a sua cozinha. Conta com pintura eletrostática em várias cores e cabo e pegador em maquinite. Por apenas 29,90 reais. Sexto par de canecas de vidro. Contém duas canecas de vidro com 335 mililitros cada. Por apenas 28,90 reais. Sétimo pote de vidro com tampa rosa individual. Um potinho perfeito para guardar temperos. Por apenas 8 reais. Oitavo espátula larga silicone cabo madeira. Uma espátula grande perfeita para o dia a dia. Por apenas 19,90 reais. Nono mini pote de vidro coração. Um potinho perfeito para guardar temperos. Por apenas 12 reais. Décimo jogo de copos com 3 unidades. Simples, bonito e essencial para toda casa. Venha já garantir o seu. Por apenas 17,90 reais. Décimo primeiro bowl de porcelana terracolha. Uma peça de porcelana linda e perfeita para a sua casa. Por apenas 16,90 reais. Décimo segundo pote o Z. Um pote simples, porém muito útil para guardar qualquer coisa que precisar. Por apenas 29,90 reais.